Oi gente, hoje eu vim mostrar essa 11 horas aqui pra vocês, quem tá entrando aí no mundo das 11 horas essa aqui é a 11 horas gigante, ela tem outras variações de cores, tem ela na cor pink, tem ela na cor branca tem ela rosé, tem ela salmão, eu tenho pink branca, essa aqui e a rosé, mas tem várias outras aí, só que eu tenho só essas cores mesmo a rosé eu até tinha, mas acabei perdendo, elas são um pouco mais frágeis, requer um pouco mais de cuidado porque senão acaba apodrecendo o galho, tem que ser numa terra bem drenável pra não apodrecer e olha só o tamanho dela, ela é enorme em comparação às outras 11 horas singelas, tem bastante pólen então ela é fácil de polinizar, você pode fazer a polinização manual, que dá super certo depois que você poliniza, e essa florzinha amanhã, ela já vai cair, então depois que ela cai, fica essa capsulazinha aqui aqui é porque tá verde, provavelmente, acho que foi de ontem, antes de ontem, que tinha florzinha aqui, que caiu essa capsula ainda tá verde, mas quando ela fica madurinha, ela fica tipo amarronzada aí você passa só a unha em cima, que ela já sai a tampinha e libera as sementes aí você só planta, né, numa terrazinha bem soltinha também eu até depois vou postar um vídeo ensinando como germinar sementes de 11 horas pra vocês poderem estar plantando aí, quem sabe adquirir até uma variedade nova, né, e dá super certo como eu disse, depois eu vou ensinar também a fazer a polinização manual tá, depois eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal vocês que gostam, né, de 11 horas e de outras plantas também quiser acompanhar, se inscreve aí no canal pra não perder as dicas, né pretendo sempre estar trazendo, eu tenho um instagram, né, também com o mesmo nome meu tiquinho jardim, quem quiser acompanhar lá também, quem quiser seguir e é isso, muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre 11 horas, sobre o cultivo de 11 horas por isso eu resolvi fazer o canal, porque fica mais fácil compartilhar as dicas, né, os vídeos e é isso, gente, quem gostar aí, dá um curtir aí no vídeo pra ajudar pra incentivar mais aí, pra me saber se vocês gostaram mesmo e é isso, essa variedade gigante branca com os risquinhos rosa tchau, tchau